E a família de uma estudante de Itaberaí, no interior do estado, custa acreditar que a jovem foi aprovada no curso de Direito da Universidade de São Paulo, a USP. Só que para realizar esse sonho, eles vão ter que superar um outro obstáculo, o de conseguir dinheiro para ela sobreviver em São Paulo. Maria Eduarda tem 17 anos e um sonho enorme, se formar em Direito. E não é em qualquer faculdade. Ela quer a Universidade de São Paulo, a USP. Desde quando eu estava lá pelo sétimo, oitavo ano, eu sempre tive uma admiração pela USP, né? Porque eu sabia do investimento dela em pesquisa, desenvolvimento na área acadêmica e que ela tinha um renome não só no Brasil, como na América Latina inteira, né? Ela mora em Itaberaí, no interior de Goiás, com os pais e os dois irmãos mais novos. A família é humilde. O pai é pintor e a mãe trabalha como caseira numa chácara. Maria Eduarda terminou o ensino médio no ano passado, no Colégio Militar da cidade. As matérias favoritas eram Geografia e História. A nota que tirou no Enem garantiu à estudante a entrada na USP. Mas a família não tem condições de arcar com a moradia, alimentação e os gastos com estudos. A família já solicitou moradia na própria universidade, mas ainda não recebeu respostas. Eles precisam de dinheiro para bancar a ida do pai e da Maria Eduarda até São Paulo. Isso porque, num primeiro momento, o pai fica com a filha, que é menor de idade. Depois ele volta aqui para o estado de Goiás. Além disso, a Maria Eduarda precisa de um computador novo, de um celular melhor e de ajuda mensal para arcar com os gastos que vai ter. Eu tenho orgulho, viu, ao chegar onde ela está chegando e eu batalho muito para ela, vai até o final. Ver a filha formada é o maior sonho dos pais. Quanta gente que queria estar no lugar dela, né, querendo passar, né, e ela teve essa oportunidade, a gente vai até o fim. Além de se formar, Maria Eduarda tem um objetivo ainda maior, incentivar os irmãos mais novos a seguirem o mesmo caminho. Eu tenho um irmão de 13 anos, agora que está entrando Fundamental 2, minha irmã tem 8 anos, agora que ela está começando, assim, a escola. Então, sabe, criar esse senso de identificação e ver que eles também podem chegar onde eu cheguei. Então, acho que esse é o meu maior objetivo, assim, de longe. Basta uma alma boa, alguém com dinheiro e bom coração para apostar nessa menina. Isso nem é uma doação, isso é um investimento.